Perto do céu, 12 de maio, amém, amém, todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos. Neemias 8, verso 6. Deus diz por meio do salmista, aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Salmo 50, verso 23. A adoração a Deus consiste principalmente de louvor e oração. Todo seguidor de Cristo deve se envolver na adoração. Ninguém pode cantar, dar testemunho ou orar por procuração. Como regra, muitos testemunhos envoltos em trevas, nascem em cultos sociais, reuniões de oração, caracterizando-se mais pela murmuração do que pela gratidão e louvor. Quando a palavra do Senhor foi falada antigamente aos hebreus, o Senhor disse a Moisés, e todo o povo diga amém. Salmo 106, 48. Exigiu-se essa resposta com fervor de coração como evidência de que entendiam a palavra falada e por ela se interessavam. Quando foi levada a arca do concerto para a cidade de Davi e cantaram um salmo de alegria e triunfo, todo o povo disse amém. 1 Crônicas 16, verso 36. E Davi se sentiu totalmente recompensado. Há muita formalidade em nossos cultos. Devemos estar tão conectados com a fonte de toda luz que possamos ser canais de luz ao mundo. O Senhor quer que seus pastores que pregam sua palavra sejam possuídos da energia de seu santo espírito, e o povo que ouve não ficará sentado em sonolenta indiferença ou olhando vagamente de um lado para o outro sem corresponder ao que é dito. O espírito do mundo os tem paralisado e não estão despertos para o precioso tema da redenção. As verdades da palavra de Deus são dirigidas a ouvidos pesados e a corações duros, impassíveis. Tais indivíduos desatentos e duros de ouvido demonstram ambição e zelo quando envolvidos em negócios seculares, mas as coisas de importância eterna não lhes atraem a atenção e o interesse como as coisas mundanas. Os cristãos abundantes em frutos estão conectados com Cristo e são conhecedores das coisas de Deus. A verdade e o amor de Deus são tema de sua meditação. Banqueteiam-se com as palavras de vida e, ao ouvi-las serem proferidas do púlpito, dizem como os dois discípulos que viajavam para Emmaus na ocasião em que Cristo explicou-lhes as profecias relativas a si mesmo. Porventura não nos ardia o coração quando Ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Lucas 24, 32. Todos os que estão conectados com a luz deixarão sua luz brilhar ao mundo e, por meio de seu testemunho, louvarão a Deus, porque em seu coração transborda de gratidão. Amém.